Música Ai agora ela ficou Agora a foto Meu número 2 Música Música Pera ai Ela está filmando Levanta, afasta um pouco a câmera E vira ela para cima Eu quero que um deles vá na frente dela Olha Música 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 Vem aqui Zico Aqui Aqui, e vira a câmera um pouquinho para cima Entendeu Não fico bom. Não fico bom, não fico bom. Tem? Tem? Claro que tem. Aqueles cinco juntos. Não fica ruim lá. Aquele que está lá? É. Olha lá. Isso é tranquilo. Não, não. Fui eu. Uma carpa dessa daí tem quase três quilos. Vamos colocar um pouquinho de comida, Zico. Vamos ver. Aí você levanta. Vai, valendo. Vai. 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 Maldade Faz de conta que eles estão brigando no aquário Joga um linda, vai Foi isso Maldade, essa aqui é teu? O que é isso? Não, não. Vamos lá, vamos lá. Eu vou deixar o meu dia. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou aí, estou aqui no quarto